Desafio Ranger, quem compara compra, compare com as principais picapes do mercado e comprove que a nova Ranger oferece muito mais. Advance Track, controle de estabilidade e tração, Sync Media System, sensor de chuva e 5 anos de garantia. Isso mesmo, 5 anos de garantia. Versão XLT 4x4 diesel, a partir de 150.780 reais à vista. Consulte o plano produtor sazonal mais Ranger. E aí, vai encarar?